Nós estamos aqui, mas hoje é para ouvir. Na verdade, na última reunião, a gente pediu para que chamasse os empresários, comerciantes, que a gente pôde ver a quantidade de comerciantes, de empresas hoje que estão no prejuízo. Então é importante que nessa discussão nós podemos também discutir a situação de cada um de vocês. Sabemos que a maioria do comércio não tem seguro, a maioria do comércio não estava preparado para uma situação como essa. Como nós estamos trabalhando a situação dos ribeirinhos, trabalhando a situação dos distritos e todos atingidos. Então é importante também que seja incluído o comércio que hoje foi atingido e que está aí com grande prejuízo para ver como achar uma saída para ajudá-lo dentro desse contexto. Eu sempre falo que vai depender muito do gestor, do prefeito, do governo, que é o que prepara os projetos, até o que capitaliza o recurso, mas também nós estamos aí para somar com a comissão, levando a proposta para que seja incluída nesse projeto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí